Mercado abriu, Mercado abriu Menos 32 no Mercado Ativating the bomb Bomb has been planted Throw in the flat bank No, 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 no Nossa, jogam demais Na mo Secret, rapa, rapa B No, no, no Mais um ai, mais um ai, Az No, no Ativating the bomb I have been planted Ai, ta, embaixo de você, embaixo, embaixo O O Meu Deus Mano do O Senhor, vei Matei com o cheiro no dedão do pé, mano Pô Mas eu já falei que eu não ia jogar, tu é burro ou que Deploying flashbang Incendiaria Flashbang Flashbang Negative Ah Going down Pring 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 Vai Ele ficou bravo ali Vai Bum Você Me deu PK e morreu ainda A Perfeito esse final de partida Que demente, que demente Seu por... Debil mental Neste, ta se entrosando ai, ta carente seu boss Eximado, debil mental Opa, contigo ai, teu lixo Jogar de revolving, essa por... É echo, cara É mesmo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem beira vem beira I'm throwing smoke Throwing fire Smoke No Let's go Let's go Let's go Oh my god Let's go Let's go Let's go I planted Box has been planted Where is this way? What is this way? I don't know The fire You 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 You